Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Graciane Barbosa é flagrada em ato inesperado com moradores de rua em São Paulo. Graciane Barbosa deu uma pausa nas postagens sobre dieta e exercícios para ajudar pessoas em situação de rua e chamar atenção para esse problema social. A Musa Fitness compartilhou stories falando de como doar agasalhos e se filmou entregando comida em São Paulo. Estou chegando aqui com uma galera muito legal que entregue a pão, cobertores e agasalhos. Isso é aqui em São Paulo. Dá para fazer doação. Avisou quando estava em Anhangabaú, no centro de São Paulo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.